Ai, gente, que longe... Ai, gente, que longe... Ai, gente, que longe... Aguentar, por favor, não me perca assim A tensão está a aumentar Eu tento fugir, tento fugir Tento resistir, resistir Eu não te vou deixar Eu não te vou deixar Você é assim Não me tapachar Assim Não me tapachar E aí A C A C A C A C Alright, Samba 1 Aqui vamos Samba 2 A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C Música O que é isso? O que é isso?